E aí, beleza? Jen tem 25 anos. Durante uma entrevista de emprego, ela descobre que sua futura chefe, na verdade, pode forçar as pessoas a dizer a verdade. Isso é o seu poder. Fazendo com que ela diga várias coisas embaraçosas, como, na verdade, querer um emprego apenas pela grana, e achar que a chefe tinha um buraco horrível atrás do tapa-olho. Porém, com isso, fez ela perder a oportunidade. Acontece que todas as pessoas recebem um superpoder quando completam 18 anos, que vai desde levitar coisas, voar, controlar os elementos como fogo e água, entre outros. No entanto, Jen é a única pessoa no mundo que ainda não recebeu os seus poderes, e isso deixa ela muito frustrada. Então, para se acalmar, Jen, à noite, se encontrou com seu PA, Luke, e assim que terminaram, Luke esperou Jen ir ao banheiro e saiu voando pela janela. Jen se sente irritada porque ele sempre faz a mesma coisa. No dia seguinte, a colega de quarto de Jen, Carrie, está no seu trabalho em um escritório de advocacia. Seu poder é mensageira dos mortos, que permite que qualquer alma de qualquer pessoa falecida no mundo a qualquer tempo, tomem seu corpo por alguns minutos. Então, os advogados a usam para resolver casos de herança. Mas, infelizmente, isso faz com que os clientes fiquem irritados com ela por atrapalhar o testamento. À tarde, Jen chega em casa e encontra um gato perdido na porta. Então, ela o deixa entrar. Ela vê o namorado de Carrie, Cash, experimentando um traje de super-herói caseiro e tira sarro por ser bastante ridículo. Envergonhado, Cash usa seu poder de reverter o tempo por alguns segundos e rapidamente fecha a porta para que Jen não o veja de novo. Logo depois, Carrie também chega e chora compartilhando o quanto está cansada de ser maltratada pelos clientes. E não pode pedir demissão, porque precisa sustentar Cash até que ele encontre um emprego. Então, para animar o ambiente, Carrie traz a alma de Hitler para zombar do Führer, enquanto dizem coisas maldosas para ele. Mais tarde, Carrie também tem um encontro com Gordon, que se recusa a apertar sua mão. Pois ele tem o incrível poder de fazer qualquer pessoa atingir o orgasmo instantaneamente, apenas com um toque. Então, após o jantar, eles vão para a casa de Jen, mas Gordon se recusa a usar o seu poder, querendo provar que ele pode fazer uma mulher chegar lá naturalmente. Ele a beija com um plástico entre os lábios e depois usa uma luva para fazer amor. Mas ele é péssimo nisso, então Jen tem que fingir. Depois, Gordon vai dormir, após colocar uma barreira de travesseiros entre ele e Jen para evitar que ela toque nele enquanto dorme. Já Cash e Carrie estão na rua quando, de repente, um homem invisível pega o telefone de Carrie e pede a bolsa dela também. Mas, em vez de reverter o tempo, Cash joga uma carteira nele e foge com o Carrie. Depois, ele admite que sentiu muito bem em enfrentar o ladrão. Então, ao invés de arrumar um emprego, ele quer se tornar um super-herói de verdade. Na manhã seguinte, Jen acorda e decide tocar em Gordon para se satisfazer. Mas o gato pula na cama e, na disputa, quem acaba tocando em Gordon primeiro é o gato. Ele acorda gritando, pois o gato fez algo no seu rosto. E, desanimado, Gordon vai embora, dizendo que isso não vai dar certo. Depois, durante o café da manhã, o trio decide ficar com o gato e o nomeia de Sr. Leitoso pelo que ele fez na cama. À noite, Jen pega um táxi para a festa de aniversário de sua meia-irmã e o motorista tem o poder de saber quando alguém vai morrer. Mas se recusa a dar detalhes, dizendo apenas para ela ter cuidado com ursos. Durante a viagem, ela recebe a ligação de seu pai, que lembra ela de ser uma boa irmã. Na casa, Jen encontra sua mãe, que tem o poder de comandar qualquer tecnologia, mas não sabe controlá-lo. E o seu parceiro Ian tem o poder de sentir emoções. A meia-irmã de Jen, Andy, está completando 18 anos essa noite. E Jen provoca uma discussão ao apontar que ela pode não receber poder nenhum. Então, Ian tem que usar sua habilidade para acalmar a situação. Quando Andy finalmente sopra as velas, ela espera seus poderes surgirem, mas nada acontece. Então, Jen aproveita o momento achando que sua irmã também será igual ela. No entanto, quando Andy abre a geladeira, ela arranca a porta. Descobrindo que tem super-força, e empolgada, começa a mostrar a todo mundo sua habilidade. Jen fica amargurada e sai para beber na rua. Ela então decide visitar Luke, que tem ignorado suas mensagens. Ela o encontra jantando com outra garota, que tem o poder de mudar de forma. Mas ela nunca usa sua habilidade, pois já é bonita naturalmente, o que irrita Jen. Depois, Luke leva a garota para um voo, e Jen espera sua vez. A viagem é curta, e Luke deixa ela na rua, dizendo que o lance deles acabou, porque se ela não pode se amar, não conseguirá amar mais ninguém. Então, no caminho para casa, Jen liga para o seu pai, para ouvir algumas palavras de conforto. E é revelado que seu pai está morto, e é Carrie que invoca seu espírito, quando Jen precisa de apoio. No dia seguinte, Jen e Carrie vão à clínica Discovery. Lá, tem tratamentos que podem ajudar a despertar seus superpoderes. No entanto, o preço é de 9 mil libras, e ela não tem toda essa grana. E naquela noite, enquanto Jen está dormindo, o Sr. Leitoso de repente se transforma em um humano, e rapidamente volta a ser um gato, antes que Jen possa vê-lo. A próxima ideia de Jen, então, é liberar seus poderes através do estresse. Então, ela vai a um restaurante com seus amigos, para comer o prato mais picante do cardápio. Infelizmente, ela não consegue aguentar e corre para a loja para beber um frasco de leite, o que é visto por Luke pelas câmeras de segurança, e deixa ela ainda mais frustrada. No dia seguinte, Carrie leva Jen ao dentista para testar o estresse do medo, e Jen tenta escapar, mas Carrie a arrasta para dentro, e começa a ouvir uma música sinistra. O poder da dentista é fazer as pessoas gerarem sua própria trilha sonora, e como ela morre de medo de dentista, ela anuncia que os dentes de Jen precisam de obturações. Aí, a música se torna assustadoramente mais horrível. Para acalmá-la, a dentista lhe dá um calmante poderoso. Enquanto isso, Cash entra em contato com a agência de heróis, para colocar um anúncio, pedindo super-heróis. No outro quarto, o Sr. Leitoso se transforma em um homem novamente, mas tem dificuldade para andar como uma pessoa, e ele arranha a porta para chamar a atenção de Cash. Mas quando Cash vai verificar, o Sr. Leitoso vira um gato novamente. Já Jen termina sua consulta, mas está em um estado muito atordoado. Carrie a leva para fora, e de repente vem um homem mascarado. Se aproxima para agarrar Jen e empurrá-la para o porta-malas, levando a garota sequestrada. Mas, na verdade, é Cash que tem um plano falso de sequestro com Carol para adicionar mais estresse. O casal decide parar para almoçar e deixar Jen sofrer um pouco mais. Prém, Jen está atordoada e deixa um correio de voz para Luke, dizendo que o ama demais. Já Cash e Carrie estão distraídos demais e não percebem que o carro está sendo rebocado. Carrie liga para Jen para pedir sua localização, enquanto o casal corre para o pátio do guincho. Cash admite que o veículo pertence à sua mãe, e ele não tem carteira de motorista. Eles, então, têm que invadir o pátio do guincho, e percebem que não tem a chave do carro. E, para piorar, os efeitos do medicamento acabam, e Jen começa a entrar em pânico. Eles não têm escolha a não ser chamar Angie, já que ela tem superforça, mas ela exige de uma forma arrogante que Jen peça o favor da maneira que ela quer. Jen finge ser gentil, e Andy arranca a tampa do porta-malas facilmente. Assim que ela sai, as duas irmãs já começam a discutir. De repente, eles ouvem uma buzina do carro, e são Mary e Ian que vieram buscá-las. Enquanto Mary repreende sua filha, Jen lembra que deixou um correio de voz para Luke, e pede para sua mãe apagá-lo. Mary tenta, mas ainda não consegue controlar seu poder, e acaba tocando a mensagem no Bluetooth do carro. E as mensagens foram bem constrangedoras. Andy sugere que Jen mande mensagens para distraí-lo do correio de voz, e quando Jen chega em casa, ela começa a tirar fotos provocantes para enviar para Luke. De repente, ela vê o Sr. Leitoso se transformar em um homem e entra em pânico, saindo correndo do quarto. No entanto, ela já acha que o seu poder é de transformar animais em homens mostrando seu peito. Mas seus amigos se juntam, e o cara explica que é um metamorfo que ficou preso em uma forma de gato por um tempo. Ele abraça Cash, feliz que os humanos possam ver seu rosto real novamente, mas revela que tem amnésia. O trio continua chamando de Sr. Leitoso, e faz algumas perguntas, ouvindo as poucas coisas que ele consegue lembrar, e concluindo que ele foi um gato por cerca de três anos. Jen se sente responsável por ele, e decide que eles devem mantê-lo, até que recupere sua memória. Mais tarde à noite, Jen sai para caminhar e vê um cachorrinho, então ela mostra seu peito para testar sua teoria. Mas o cachorro permanece o mesmo, e o dono acaba vendo-a também, e realmente ela não tem este poder. Na manhã seguinte, os amigos aprendem que o Sr. Leitoso esqueceu como usar objetos domésticos básicos, então ele precisará de muita ajuda. No trabalho, Carrie canaliza a alma de um cantor famoso, que recusa um contrato para colocar sua música em elevadores de navios e cruzeiros. Em vez disso, ele quer voltar à indústria da música. Após a reunião, o gerente faz uma oferta a Carrie. Ela poderá trabalhar com eles, canalizando celebridades mortas, para fazê-los cantar novamente, o que deixa a Carrie bastante animada. Quando ela chega ao estúdio de gravação, liga para Jen e pede para vir como apoio moral, prometendo dar uma grana por isso. Ela então tem uma ideia e aparece no estúdio fingindo ser agente de Carrie, desenrolando um contrato lucrativo no valor de 300 mil libras para Carrie, caso ela consiga gravar. Quando é hora de gravar, Carrie canaliza o cantor que eles querem, e descobre que ele é uma pessoa difícil de trabalhar, pois é muito machista e preconceituoso com as mulheres. O fantasma até pede a Jen para ajudá-lo a lembrar suas letras, e depois ele desaparece. Carrie procura suas músicas e descobre que todas as letras são contra as mulheres. Carrie se sente desconfortável, mas Jen a convence a ficar com o dinheiro e com as regalias. Esperando que a má memória do fantasma não perceba, Carrie muda as letras para torná-las menos ofensivas. Mas infelizmente o cantor começa a cantar e odeia as mensagens, e faz um grande escândalo, dizendo que nunca mais irá cantar novamente. Consequentemente, Carrie e Jen são demitidas e perdem toda aquela grana. De volta a casa, Cash entrevista vários candidatos para sua equipe de super-heróis, e o primeiro é Seb, que pode invocar criaturas marinhas, mas não controlá-las, e faz um peixe voar pela janela. Mas como é rico, Cash o recruta mesmo assim. Age pode se mover através de objetos sólidos, mas apenas por alguns segundos, e acaba com a mão presa na parede. Eles tentam ajudá-lo, mas também é recrutado. Há também uma garota Ima com incríveis poderes magnéticos, mas sem controle, e acaba atraindo todos os objetos da casa devido a sua falta de controle. Cash a dispensa junto com o PDF Man, o cara que pode transformar qualquer coisa ou pessoa em PDF. E o Laser Eyes, a pessoa cujos lasers oculares não fazem nada. Mas Randall foi convocado, pois ele pode usar o seu traseiro para imprimir objetos em 3D que consigam sair. Pois precisa fazer muita força para isso, e ele demonstra fazendo um pequeno soldado de plástico, dando para o Sr. Leitoso. E por fim Gregor, que tem super velocidade, provando isso ao trazer um cartão postal do Museu Britânico em apenas um segundo. E agora, preparando para a primeira reunião oficial, o Sr. Leitoso de repente traz um pombo morto para petisco de todos. Não querendo que ele envergonhe na frente dos outros, Cash o envia para fazer compras e comprar tampões. E no mercado, o Sr. Leitoso fica sobrecarregado com tudo o que vê, e ao ver produtos femininos o faz desmaiar. A atendente o ajuda imediatamente e lhe dá um livro sobre a anatomia feminina para entender melhor os produtos. Já Cash finalmente está se reunindo com os supostos super-heróis. Mas percebe que Gregor já quer assumir o seu lugar, pois já pegou o marcador e não quer devolver. Então depois de Randall fazer um marcador com o seu traseiro, eles discutem como agiriam se salvassem uma mulher. Gregor diz que deveria ser o líder, porque respeita todas as mulheres. Enquanto Cash afirma que é melhor, pois ele sabe da anatomia feminina. Então para tirar a dúvida, Seb desenha as partes de uma mulher no quadro e pede para Cash encontrar o ponto G. Mas Cash não sabe, porém infelizmente o Sr. Leitoso volta bem na hora e o ajuda, e Cash permanece como líder. Quando Kirk e Jane chegam em casa, encontram Cash e o Sr. Leitoso brincando com o jogo que construíram com produtos femininos. Então todos decidem jogar. E à tarde a garota Ima volta, porque esqueceu o seu guarda-chuva, e de repente ela fica presa ao Sr. Leitoso, o que significa que ele tem um microchip. O grupo então decide levar o Leitoso para ver o Dr. Dolero, um veterinário que é capaz de se comunicar com animais. Mas diferente do que todo mundo pensa, seu nível de estresse é bastante alto, porque ele está constantemente ouvindo reclamações dos animais. Então ele usa fones de ouvido para amenizar. Quando Jane leva o Sr. Leitoso, Dolero encontra o microchip e lhe dá o endereço do antigo dono. Mas o Sr. Leitoso insiste que Jane é sua nova dona agora. Mais tarde Cash e Carrie estão se divertindo, quando de repente Cash recebe uma mensagem de texto de sua nova equipe sobre uma missão. Então ele diz a Carrie que pode terminar isso outra hora, e Carrie se sente magoada por estar a semana sem fazer nada. Para se distrair, Carrie vai para o quarto de Jane começar a limpar, e sua frustração faz Jane perceber que Cash não a satisfaz há algum tempo. Então neste momento, Jane descobre que Luke deixou uma meia e manda uma foto para ele. Ela também encontra a luva de Gordon. Jane sugere que Carrie deveria ver Gordon e pedir para ele usar seus poderes nela, mas Carrie se recusa, pois acha que isso é traição. Depois, Jane e o Sr. Leitoso finalmente visitam o endereço. Tito descobre que o dono está morto, e naquele momento eles ouvem Tito, o cãozinho da casa, que late para Leitoso, que o descreve como um demônio. Fazendo perceber que quando era um gato, eles eram inimigos dentro da casa, e eles se conhecem muito bem. A dupla então decide roubar Tito do seu dono e levá-lo ao Dr. Doliro, que traduz a mensagem do cão. Tito, na verdade, odeia o Leitoso, e ele não dará nenhuma informação, a não ser que eles deem um dia dos seus sonhos. Então, o Dr. Doliro também se junta a eles. O grupo acaba em uma boate, onde Tito se diverte, recebendo muita atenção da mulherada. Os outros aproveitam e bebem muito, e até consomem alguns estimulantes. E quando Jane e Leitoso recebem uma dança privada de uma mulher que se duplica, eles se sentem desconfortáveis e dão as mãos. Logo, o Dr. Doliro exagera nas doses, e os seguranças expulsam o grupo da boate. Porém, Tito está muito feliz e compartilha que costumava encontrar Leitoso o tempo todo em um beco atrás de um pub famoso. Ele então pede para deixá-los ir e finalmente ser livre como os lobos, mas assim que dá alguns passos, é atropelado por um carro. Então, Jane e Leitoso vão ao beco procurar pistas, e ele se surpreende ao recitar o cardápio do pub. Jane acha que eles deveriam entrar e encontrar a dona do lugar, mas Leitoso entra em pânico e foge. Enquanto isso, a equipe de super-heróis de Cash tenta ajudar uma pessoa na rua, mas em vez disso assustam uma mulher e ativam acidentalmente seu poder de graxa de polvo, o que a deixa muito irritada com eles. Naquele momento, um homem pede ajuda porque foi trancado para fora do seu apartamento, então eles escolhem Age para a missão. Ele fica envergonhado, pois tem que tirar as roupas para usar o seu poder. Mas todos ficam na frente para que ele consiga. Só que quando começa a atravessar a parede, seus poderes duram apenas segundos e acaba preso com o traseiro à mostra. Gregor decide deixar Cash com Age e levar os outros a um bar, e momentos depois, Cash recebe uma ligação de Gregor, pedindo ajuda. Cash corre para encontrar a equipe, deixando Age sozinho, e o grupo está atualmente em uma briga difícil do lado de fora do bar. E Gregor quer que Cash volte no tempo para evitar isso. Mas Cash só pode voltar 10 segundos, e isso não é o suficiente, e não importa quantas vezes ele tente, nunca dá certo. De repente, um valentão vai até Cash, mas ele finge que não conhece seus amigos e foge do grupo. Em casa, Carrie finalmente perde a paciência com a falta e vai ver Gordon com a desculpa de devolver sua luva. Ela começa a chorar e implora por sua ajuda, mas quando Gordon estende a mão, Carrie admite que não pode fazer isso. Gordon acha que é uma aberração, pois sua história é um pouco complicada, pois ele descobriu seus poderes quando abraçou seu pai, que manchou as calças na frente de todo mundo. Então, para se desculpar, ela chama Gordon de herói, que deveria cobrar por isso, o que o deixa muito melhor, e ele começa a ajudar outras mulheres a partir de então. Enquanto Carrie se reúne com Cash, Jen encontra leitoso do lado de fora do apartamento e diz a ele que o pub foi um beco sem saída. Eles se reúnem pelos seus medos de descobrirem quem realmente são, e quando estão prestes a se aproximar mais, uma mensagem de texto de Luke pedindo a meia de volta faz ela ir para a casa dele. No dia seguinte, Aide ainda está preso na parede, mas acaba fazendo amizades com isso. Enquanto isso, Jen e Carrie vão à antiga escola secundária para assistir a formatura de Andy, e Carrie fica imaginando como seria ter a cerimônia de formatura perfeita. Quando a família é abordada pela mãe de outro aluno, Mary finge que Jen pode ler mentes, mas já descobre a mentira ali mesmo, pois Jen ri quando ela estava pensando em uma professora que morreu. Naquele momento, Ian sente que alguém por perto está angustiado, então ele se veda para aumentar seu poder e encontrar a tal pessoa. Frustrada de novo, Jen arrasta Carrie para o seu antigo armário para beber álcool que elas esconderam lá há anos atrás. Mas de repente elas ouvem a voz de Rebecca, a garota que costumava assediá-las no ensino médio. No entanto, agora ela é muito gentil, que até trabalha como professora. Rebecca explica que tem o poder de revisar memórias, o que faz perceber o quão horrível ela costumava ser e se tornou uma pessoa melhor. Jen não acredita nela e ela pede dinheiro como pedido de desculpas. Depois que Rebecca paga, ela percebe que Carrie está muito tensa e a leva para a sala dos professores para compartilhar um chá. Agora que estão sozinhas, Rebecca pode apontar que Jen era uma amiga tóxica para Carrie e prova isso mostrando algumas memórias escolares. No dia em que Carrie deveria receber um prêmio, Jen a fez ficar com ela como apoio moral enquanto fazia um teste de gravidez. E na formatura, Jen não queria que sua mãe soubesse que ela tinha desistido da escola e pegou emprestado o vestido de formatura de Carrie, mas não devolveu. Então a falta de formatura de Carrie foi arruinada. E Rebecca diz a Carrie que ela precisa se impor enquanto é isso. Já Jen se esconde no banheiro para beber e ouve Andy conversando com sua namorada. Acontece que Andy mentiu sobre entrar no conservatório e não está mais namorando, ambas consequências de sua superforça, pois ela quebrou o violino e as pernas de sua namorada. Assim que sua ex sai, Jen confronta sua irmã, que agora concorda em fazer qualquer coisa se Jen guardar o segredo. As irmãs retornam à festa e Jen obriga Andy a fazer uma dança de família bastante constrangedora, o que envergonha na frente de todos. Em seguida, Jen dá a Andy um discurso embaraçoso para ler e quando Andy aceita seu prêmio, ela vê as palavras terríveis e fica furiosa. Então decide zombar de sua irmã por não ter poderes e não ser ninguém na vida. Isso faz com que Jen revele seus segredos a todo mundo e envergonhe a sua irmã na frente da escola. Devastada, Andy foge em lágrimas e Ian percebe que a pessoa angustiada que ele estava seguindo, na verdade, era sua filha. Então é hora de Carrie dar o seu próprio discurso, mas ela mal consegue falar, porque a família de Jen está discutindo na sala ao lado e pode ser ouvida no auditório. Carrie percebe que Rebecca estava certa e sai para se esconder no banheiro. Naquele momento, Jen entra e começa a desabafar sobre sua vida, fazendo com que Carrie finalmente perca a paciência e a confronte pelo seu egoísmo, apontando que ela não ter poderes não é desculpa para ser uma má pessoa. Uma discussão acontece e Carrie acaba fugindo, deixando Jen chorando sozinha no banheiro. No apartamento, Leitoso encontra Cash deprimido na banheira, se sentindo culpado de como agiu na noite anterior com seus amigos. Leitoso penteia seu cabelo e mostra vídeos de pinguim caindo para animá-lo. Mas, enquanto navegam pelo YouTube, descobrem uma gravação de Cash fugindo da briga, que se tornou viral com mais de 400 mil visualizações. O humor de Cash imediatamente piora e ele se afunda na banheira para ficar no meio das bolhas. No dia seguinte, Jen e Carrie não se falam, então Leitoso tem que agir como intermediário. Como Jen raramente comprou algo na casa, Carrie colocou pontos vermelhos em tudo e Jen só pode comer uma cebola roxa no café da manhã. Depois, Jen vai à clínica Discovery, determinada a fazer os testes. Enquanto preencha a papelada, ela conhece Hannah, outra garota de 24 anos que não tem poderes. As garotas vão a um bar e compartilham suas experiências sem poder. E elas veem uma mulher que pode mudar o cabelo de cor. E ficam tão amarguradas que vão ao banheiro e cortam o rabo de cavalo dela como brincadeira porque pode crescer de volta. No entanto, logo descobre que cortaram o cabelo da mulher errada e fogem do bar. No quarto, Carrie encontra o vídeo embaraçoso de Cash e diz a ele para se desculpar com seus amigos para se redimir. Cash gosta da ideia e sai para procurar seus colegas de equipe. Então, Leitoso aproveita para perguntar a Carrie por que ela e Jen estão brigadas. Enquanto Carrie desabafa sobre Jen, ela encontra a coleção de quebra-cabeças e pensa em todos os momentos felizes jogando. Lamentando por não ter terminado juntas. Quando Jen volta, ela diz que tem uma nova amiga e afirma que a coleção de quebra-cabeças é dela. Então, Carrie recusa a invocar o pai aquele dia e Jen não tem ninguém para conversar. Enquanto isso, Cash visita Seb, que está indo para a Flórida para esquecer o que aconteceu. Cash se desculpa e dá a ele um chocolate, fazendo o Seb chorar e abraçá-lo e pede para ir junto encontrar os outros. Depois, Cash e Seb visitam Ed, que estava meio chateado ainda por ter ficado dois dias presos em uma parede. Mas ele aceita as desculpas de Cash e concordam que eles devem se reunir à equipe novamente. Em seguida, eles visitam Gregor e Cash tenta se desculpar e descobre que Gregor e Randall formaram sua própria equipe com os outros rejeitados. Gregor então começa a zombar da equipe de fracassados dele e Cash o desafia para uma luta. Como Gregor tem super velocidade, Cash perde rapidamente. Então, no final, ele decide voltar no tempo e socar Gregor assim que ele abre a porta. Então, chama Randall para se juntar a eles, que vem rapidamente. Mais tarde, Jen se encontra com Hannah e diz que não vai mais à clínica. As garotas decidem passar o dia inteiro se divertindo juntas e discutem a ideia de formar um grupo com aqueles que não têm poder. Enquanto atiram dardos de brinquedos em pessoas voando, naquele momento, Luke passa voando e Jen esconde a arma. Depois de falar com ela e ir embora, isso deixa Hannah bastante chateada. Para compensá-la, Jen concorda em invadir a clínica para vandalizar os escritórios, até se aliviando em uma das mesas. De repente, Hannah desaparece e descobre que tem poderes de teleporte. E quando Jen fica com ciúmes, Hannah promete que nada mudará entre elas. No entanto, quando um guarda as encontra, Hannah desaparece imediatamente e Jen tem que fugir sozinha. Depois, no apartamento, Jen verifica as redes sociais e fica ainda mais chateada ao descobrir que Hannah está saindo com Luke, pois agora ela tem poderes. Leitoso diz a ela que Carrie quer terminar o quebra-cabeça juntas, apontando que elas deveriam se reconciliar. Jen vai ver Carrie e elas começam a trabalhar no quebra-cabeça e, aos poucos, recuperando a amizade. Assim, no dia seguinte, Carrie leva Jen à clínica para que ela finalmente termine a papelada. Porém, ela sente o forte cheiro de urina que ela deixou por lá. Tentando ser menos egoísta, Jen pergunta a Carrie sobre seus problemas e Carrie confessa que, desde que Cash recuperou sua equipe, o relacionamento deles está sofrendo. Depois, Jen tenta vender seus próprios óvulos para conseguir dinheiro para o tratamento, mas ninguém quer comprá-los. Mas, ao observar Leitoso, ela tem uma ideia. Ele deveria entrar em uma exposição de gatos e ganhar graças à sua inteligência humana. No entanto, Leitoso recusa se transformar de novo porque não quer ficar preso na forma de gato novamente. Enquanto isso, Carrie volta ao trabalho no escritório e canaliza o príncipe Charlie II, que não para de flertar com ela. Carrie fica tão lisonjeada e fascinada com o príncipe, que mais tarde em casa, ela o invoca novamente. E eles passam a tarde toda conversando, sendo tratada como dama. Ela usa um espelho para mostrar a Charles como ela é, e ele elogia ainda mais. Porém, Carrie ainda tenta ter um dia inteiro de encontros com seu namorado Cash. Mas ele tem uma missão, mas promete que verá ela à noite. Desapontada, Carrie decide levar o fantasma de Charles ao museu, onde ele vê os retratos feitos dele e Charlie começa a flertar com ela. E Carrie quase beija o seu retrato, mas um guarda a impede a tempo. Carrie volta para casa e ouve Jen gritar ao descobrir que Leitoso comeu a comida de gato para se transformar novamente. Ele também deixou uma gravação concordando em ser levado à exposição de gatos, e eles iriam vencer. Quando tentam se inscrever, Jen usa o nome de gato do chip, e todos ficam empolgados. Porque este gato sempre foi um sucesso neste concurso. Jen pesquisa vídeos antigos da exposição, e descobre que o segmento de talentos de Leitoso era dançar. Ela tenta fazer com que ele repita os movimentos agora para praticar, mas Leitoso não entende e pensa em desistir. No entanto, ela ouve novamente a mensagem de apoio de Leitoso. Só que dessa vez vai até o final da fita, onde ele diz que tinha medo, mas ficar com ela sempre lhe deu apoio, e se sente seguro agora. Então Jen faz um plano. Quando chega a hora de se apresentar, Jen tenta fazer o gato pular por um aro, mas ele não obedece. Então quando ela começa a dançar, Leitoso se transforma em humano para se juntar a ela. Eles fazem uma dança coreografada juntos e se divertem, mas os juízes não a provam por um motivo. Ele é um humano e não um gato, e eles têm que sair. Na saída, Leitoso tenta se desculpar, mas Jen o beija em vez disso. Em um prédio abandonado, a equipe de Cash está procurando alguns traficantes, e descobre que a equipe de Gregor também está lá. Uma discussão acontece até que ouvem passos, então todos correm para se esconder no armário, e as horas se passam e as equipes não sabem o que fazer. Cash não quer dividir a glória, então os outros zombam dele, por escolher seu próprio ego ao invés de ir ao encontro para cuidar de sua namorada. No apartamento, Carrie está jantando com Charlie II e se divertindo muito, e quando as coisas estão prestes a esquentar, Cash aparece e anuncia que está abandonando o negócio de super-heróis, o que deixa Carrie feliz. No entanto, quando Cash escolhe pizza e YouTube para passarem a noite novamente, a vida que ela já está cansada, ela começa a se perguntar se eles realmente são um bom par. No dia seguinte, os jornais revelam que ambas as equipes de super-heróis trabalhavam juntas para derrotar os traficantes, e todos receberam a glória sem Cash na equipe. Jen acorda e descobre que Leitoso está pintando a parede do quarto, assumindo que agora eles são um casal que viverão juntos. Após explicar que ele está indo rápido demais, Jen e Carrie conversam. Jen também conversa com seu pai novamente, e depois aconselha Carrie a ser honesta com Cash. Porém, Carrie tenta terminar com ele, mas tem uma surpresa, pois ele anuncia uma festa para ela, então ela deixa para depois. À noite, Carrie fica realmente tocada ao ver que Cash fez todas as decorações para celebrar sua amada namorada, mas Jen lembra ela de se impor. Então Jen fica chocada ao descobrir que Mary, sua mãe, está lá criticando todo o aspecto do quarto e a aparência de Jen. Frustrada, ela manda Mary conversar com outro convidado, que acaba sendo gordo, parecendo mais confiante e descolado, pois se tornou um gigolô. Mary circula pelo local e acaba conversando com Leitoso, que diz que Jen não pode pagar na clínica e que ela conversa frequentemente com o pai que está morto. Mary fica magoada e não pode acreditar que sua filha não compartilha isso com ela. Enquanto isso, Carrie finalmente diz a Cash que sente mais como se fosse mãe dele do que namorada. Cash quer saber como o consertar, então Carrie diz que primeiro ele precisa arrumar um emprego. Ele volta no tempo antes que ela possa falar com ele e finge estar no telefone arrumando uma entrevista de emprego, impressionando o Carrie que mudou de ideia de novo. No entanto, assim que ela sai de vista, Cash se esconde no banheiro com Randall, para entrar em pânico porque está evitando de conversar com ela, porque sabe que ela vai terminar com ele. Acontece que Cash está acordado a 28 horas e voltou no tempo todas as vezes que Carrie tentou terminar com ele. Randall dá a ele uma bebida energética para manter seu poder ativo, então a dupla sai para comprar mais latas. Jen os observa de longe até esbarra em Luke, que estava preocupado com ela porque ela tem ignorado suas mensagens e de repente Leitoso os interrompe e se apresenta como namorado de Jen. Ela o arrasta para repreendê-lo, pois está indo rápido demais e diz que eles precisam de um tempo. Naquele momento, Cash diz a ela que alguém está no seu quarto e Jen descobre que sua mãe está invadindo seu computador, para descobrir coisas que ela não conta para ela. Uma discussão acontece sobre o relacionamento desastroso das duas, mas as coisas se acalmam quando o tópico do pai morto de Jen surge. Sentindo-se culpada, Jen pede a Mary para ficar, e enquanto isso, Cash tenta dançar com Carrie, que nota uma flor morta em seu bolso. Sua própria flor ainda está bem, o que faz perceber que Cash tem voltado no tempo bastante para evitar que eles terminem. Carrie se esconde com Jen e Leitoso está deixando o apartamento de vez. Jen conta a Carrie sobre as bebidas energéticas, então Carrie vai a um banheiro esvaziar as latas no vaso sanitário e chorando. Carrie finalmente termina com ele, e não importa quantas vezes Cash volte no tempo, ele nunca consegue evitar que isso aconteça. De volta a Jen, ela fica animada quando Luke se oferece para levá-la para voar, mas ao mesmo tempo ele se recusa a tocá-la na frente de todos e a leva para fora. Então ele começa a reclamar de Leitoso por ser um rapaz esquisito e ele ser mais bonito do que ele, e Jen percebe que ele está apenas com ciúme. Ela defende Leitoso e percebe o quanto ele significa para ela e tem qualidades incríveis. Então termina com Luke e volta para a festa. Jen fica desesperada quando não consegue encontrar Leitoso em lugar nenhum e sai para procurá-lo, correndo atrás de um gato pela rua. Enquanto começa a chover, Jen se desculpa com o gato e pede para ele ser seu namorado. Porém, Leitoso aparece do seu lado e aceita, e após o casal compartilhar um beijo apaixonado, eles retornam ao apartamento e Jen apresenta Leitoso como seu namorado. Mary quer ajudar sua filha com a clínica, mas também é caro demais para ela. Então Gordon intervém e oferece o dinheiro. Graças a vender seus serviços, ele está cheio de dinheiro e pode pagar qualquer valor que precisem. As garotas se abraçam para comemorar e Leitoso abraça Gordon, fazendo com que ele manche as calças e se lembre de Gordon. Na manhã seguinte, Leitoso vai ao supermercado para comprar panquecas para sua namorada e um garoto aponta para ele, dizendo que ele é seu pai. Sua mãe deixa cair as compras no chão e reconhece seu rosto. E Leitoso fica muito assustado ao vê-los. Terminando assim a primeira temporada de Extraordinária, série de comédia e ficção científica de 2024. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.